Olá a todos, eu sou Radark Lobo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Oxygen Not Included aqui do Pixeltropia. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como fazer o que eu chamo de um banheiro modular. Aqui eu vou mostrar para vocês a forma mais simples, mais fácil de fazer o banheiro. Meu banheiro parece muito complicado porque esse é todo a estrutura aqui. Mas como eu faço ele de uma forma modular, ele é muito simples de fazer. Então vamos ao primeiro módulo. Esse é o primeiro módulo. Ele é super simples de fazer. Eu faço com 3 banheiros, 3 vasos sanitários e 3 pias para lavar a mão. Porque se tiver mais vaso do que pia, algum duplicante vai sair com a mão suja. Se tiver mais pia do que o vaso, uma pia vai ficar inútil, não vai ter utilidade nenhuma. E como eu sempre faço quartinhos desse tamanho, sobra dois espaços. Aí eu coloco no chuveiro, mas pode ser duas esculturas ou você pode colocar nada também. Você que sabe. Eu gosto de colocar o chuveiro no meio só para ficar simétrico. Isso aqui em cima é só decoração. Então se não quiser colocar, é totalmente opcional. Eu coloco porque eu acho bonitinho. Mas é claro que algumas pessoas vão olhar para o meu banheiro e vai perguntar por que que os duplicantes têm duas portas. Nessa porta eu configurei para eles só passarem para um lado. Eles só podem entrar por aqui. Eles não podem sair por aqui. Então, e aqui eu deixei aberto simplesmente porque eles podem entrar e sair a hora que eles quiserem. Então, por aqui eles podem vir e fazer o que eles tiver que fazer e voltar. Por aqui eles só podem sair. A vantagem disso é que se eles estiverem só de passagem, para eles aqui é um corta caminho. Não precisa ser necessariamente para usar o banheiro. Para fazer esse banheiro tem que ir aqui na aba pesquisa. Na aba pesquisa, você tem que fazer a pesquisa de encanamento e saneamento. Tudo que você precisa está aqui. Porque você vai precisar de uma bomba de líquidos, cano e os banheiros. Uma parte da pia e tal. A forma mais fácil de fazer esses banheiros é Um cano para a saída de dejetos e um cano para a entrada de dejetos. Um símbolo branco para a entrada e um símbolo verde para a saída. Eu percebi que fazendo em linha é muito mais fácil. Antes eu fazia todos um cano para cima, para o lado, para cima e para o lado. Eu ficava meio esquisito, meio feio. Eu percebi que fazendo tudo em linha não cria conflito. Eu teria um conflito se eu colocasse uma entrada de água vindo daqui desse lado E uma entrada de água desse lado. Aí teria conflitos e conflitos geram problemas. Como não tem esse tipo de coisa, pode deixar tudo em linha mesmo. Porque a água vai estancar e vai encher tudo. Vai primeiro encher o que dá na frente. Primeiro esse aqui que está na frente. Depois esse, depois esse e assim por diante. Como ele vai encher e as pias e as privadas vão precisar de muita pouca água para encher. Então não tem problema nenhum. Aqui na saída, mesma coisa. Ele vai empurrar para frente. E como ele está empurrando, ele vai procurar a saída mais perto que é para cá. Aqui você poderia colocar uma bomba de água vindo da sua fonte de água principal. Da sua fonte inicial do jogo. Ou do esquema de água reutilizada que eu uso. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Que é outro módulo. E aqui você pode mandar para um buraco qualquer. Uma força que você tenha feito. Ou para o esquema de água reciclada que eu vou mostrar depois. Essa parte aqui é outra coisa. Esse aqui é um cano de água que vem de outro quarto. Que vem de um negócio. Não vou falar sobre isso. A água vem por aqui e sai por aqui. Isso que é importante. Esse é um módulo totalmente opcional. Na verdade, eu estou no metáforo principal. O inicial. E no metáforo inicial geralmente não vem muita água salgada. Vem mais água salgada quando vem da impressora. Então eu fiz esse espacinho. Só para pegar essa água salgada que vem da impressora. Limpar e mandar para os banheiros. Então. Isso aqui se você não quiser fazer. Pode ignorar tranquilamente. Que não vai fazer diferença nenhuma. Esse não faz parte do banheiro no geral. Isso aqui é só para utilizar esse excesso de água que vem. Porque. É preguiça minha mesmo. De colocar e fazer um desilinizador. E colocar em outro lugar. Lembrando que para o banheiro começar a funcionar. Você vai precisar de uma fonte externa. Você não consegue colocar água direto no banheiro com o duplicante. Tem que ser com a bomba mesmo. Aqui viemos. Viemos para o segundo módulo. O módulo de reaproveitamento da água. Quando a água vem. Quando o banheiro é utilizado. Ele vai gerar um pouquinho mais de água do que você. Do que ele foi. Introduzido no banheiro. Por exemplo. Pensa que o duplicante. Ele tem um litro de água na privada. Ele faz xixi. São 100ml a mais. Estou só chutando números. Não se apega a esses números. Então. Você colocou. 1000ml. E saiu. 1100ml. Então. Eu gosto de colocar um reservatório extra. Para garantir que meu sistema não vai ficar travado. Caso. O meu. O meu filtro de água. Quebre. Ou fique parado por algum motivo. Tá. Isso aqui é só uma segurança a mais. Que eu coloco. Porque as vezes. Acabou tendo algum problema. As vezes. Eu me embolo. Faço alguma coisa. Faço alguma besteira. Então esse aqui vai encher. Antes do cano ficar cheio. Se o cano ficar cheio. O sistema para de funcionar. Por exemplo aqui. Esse cano vai ficar cheio. Assim. Ele está colocando. Mas o cano vai ficar cheio. Não vai ter mais. Fluxo. Se o sistema ficar cheio. Não vai ter como funcionar. Como esse aqui. É a saída de líquidos. Isso aqui é importante. Que sempre tenha espaço. Para sair o líquido. Se não. O sistema para. Simplesmente assim. Aí o que eu faço. Também por garantia. Eu faço reservatório. De água limpa. Porque se. Isso aqui ficar desligado. Por algum tempo. Eu vou ter água. Antes de boa. Tranquilamente. Olha. Quando ele desligar. O filtro. Então não está funcionando mais. Está acumulando. Líquido aqui. Vai acumular no reservatório. E vai sair. Aqui eu tenho. Um reservatório todo cheio. Para sair água depois. Então não tem que me preocupar com isso. Se eu ficar com o filtro parado. Lembrando que o filtro. Eu uso areia. E tem que vir um duplicante. Colocar areia aqui no filtro. Para fazer. Essa parte. Do reservatório. Do reaproveitamento de água. Você tem que fazer aqui. A barra de pesquisa. Encaramento. Filtração. Aí você vai fazer. Destilação. Porque. Para o filtro. E encarnamento melhorado. Então você vê. Que aqui é um módulo. Bem mais avançado. Primeiro módulo. Só saneamento. Encaramento. Aí o segundo módulo. Já vai vir para. Dois. Duas precisões avançadas. De instilação. E encarnamento melhorado. E aqui eu vou partir. Para a parte mais. Complicada. Do meu. Ah. Inclusive. Antes de passar para a parte. Essa água. Que sai do filtro. Ela é uma água. Que vem com germes. De intoxicação alimentar. Então se você mandar ela direto. Para a sua. Para o seu tanque de água principal. Aquele que os duplicantes. Pegam a água. Para fazer comida. Seus duplicantes vão ficar doentes. Mas essa água pode vir tranquilamente. Ser usada. Tanto para tomar banho. Quanto para lavar a mão. Embora não faça muito sentido. Na minha opinião. Mas funciona assim. E também pode ser usada no removedor de carbono. Então eu coloco. Essa mesma água reaproveitada. Para limpar a atmosfera da minha base. Está vendo aqui. Tem só oxigênio. Está de boa. E também para os duplicantes. Se usaram privada. Gosto feio. Tomar banho e tal. Lavar a mão. Porque não precisa me preocupar com os germes nela. O filtro. Ele limpa a água. Mas ele não matou os germes. Para matar os germes. É o próximo módulo que eu vou falar. E aí sim. A coisa fica complicada. Demorei muito tempo. Para descobrir um jeito fácil. De fazer esse módulo. E esse. Acredite ou não. É o jeito mais fácil. Que eu pude. Experimentar. Essa aqui é uma sala de descontaminação. Que eu fiz. Para fazer essa sala. Eu vou explicar por partes. Primeira parte é. Faça um quadrado. Quadrado não. Perdão. Um retângulo. Que esteja isolado. Com portas. No caso essa porta aqui. Eles costuram manual. Duas é uma boa opção. Porque os duplicantes. Tem a mania muito chata. De ficar na porta. Fazendo as coisas. E não deixar a porta aberta. Por muito tempo. Então duas. Eu acho que funciona bem. Tá. Porque eu não fiz tudo. O andar. Simplesmente porque. Eu não tinha planejado. Fazer tudo o andar. Só. Esse é o método. Que eu fui criando. Nessa jogatina. Então duas portas aqui. Para. Funcionar bem. Quatro reservatórios. Está mais do que de boa. Eu nunca tive problema. Quatro reservatórios. Inclusive. Há uma baixa do tempo. Eu acho que é demais. Mas eu prefiro ter um reservatório. A mais do que a menos. Então. Está tranquilo. Faz aqui uma. Primeira parte. Faz a sala. E no momento que você faz essa sala. Você pode já colocar os reservatórios. E os canos. Tá. Não ligando ainda. Os canos. Aqui. Você pode colocar o cano até na parede. E pôr o cano para fora. Mas não ligue ainda no sistema da água. Aqui você tem que estar vazio primeiro. Certo. Depois você coloca o sensor de germes. Colocou o reservatório. Colocou o sensor de germes. O sensor de germes. Se você encontrar. Deixa eu ver. É. Aqui. Se não me engano. Deixa eu ver. Pôr aí. A água de pesquisa. Diagnóstico de patógenos. Você precisa do sensor de germes de canos. Que aí é uma pesquisa um pouco mais demorada. Mas esse aqui que você precisa. Por quê? O sensor de germes. Ele vai identificar quantos germes tem no cano. Você não precisa ter zero germes. Se for uma quantidade pequena. Tudo bem. Sei lá. Até mil. Acho tranquilo. Muito pouco para influenciar no sistema do duplicante. Então pode ser um pouquinho assim. Mas o sensor de germes. Ele vai ter que estar ligado a um interruptor de líquidos. Tem um interruptor de líquidos. Ele vai estar aqui. Enganamento é melhorado. É o mesmo que você vai precisar do reservatório. Então está aqui. Os dois. Um do lado do outro. Você vai ter que configurar o sensor de germes. Para. Não deixar ligar. Para ficar desligado. O interruptor. Quando ele perceber que tem germes aqui no sistema. Uma vez que você fez a configuração. Aí sim você liga aqui. Você pode até mandar. Você pode fazer que nem eu que mandei meu cano. Para o meu reservatório principal. E pode reparar que no reservatório principal está limpo. Nenhum germe. Nadinha. Na minha água. Até tem um sensor aqui. Que é outra coisa que eu não vou falar sobre isso agora. Pessoal. Está de boa. Não tem nenhum germe aqui. Porque o sistema realmente funciona. Esse caninho laranja aqui. É porque. Acho que esse aqui é mais fácil mostrar. Tá gente. Eu tinha feito. Um cano do lado que era branco. Aí achei que ia ficar muito difícil. Eu vou explicar. Se eu colocasse todos os canos da mesma cor. Então esse aqui é um cano. Adiabático. Para ficar mais fácil de mostrar. Não. Não precisa ser um cano adiabático. Pode ser um cano normal também. Aí beleza. Fez aqui. Montou os reservatórios. Colocou os canos neles. Eu prefiro colocar dessa forma. Porque vai encher um por vez. Depois eles vão esvaziar. Mas. Tanto faz. Como você vai colocar o cano aqui. Pode ser igual. Em cima. Em tudo em linha também. Eu prefiro fazer assim. Porque eu tenho um controle. Visual mais claro para mim. Na minha opinião. Mas lá em cima. Como funcionam os banheiros. Funcionam igual aqui também. Beleza. Aí qual que é o lance. Uma vez que você montou. A sala. Você vai precisar de uma bomba. De gás. Essa aqui. Bomba de gás. Vai colocar aqui em algum canto. Depois você pode destruir essa bomba. Não precisa ficar presa no seu. No seu ambiente. Pode tirar. Como assim. Como eu também tirei a minha. Porque você quer encher essa sala. Com gás cloro. Como o gás cloro. Ele mata. Os germes. Ele vai matar os germes também. Que está dentro do reservatório de líquidos. Também não entendo por que. Como é a lógica do jogo. Mas é assim que funciona. Matando os germes. Num reservatório de líquidos. O sensor. Vai apontar. Vai ver que tem pouquinho. E uma coisa que ainda tem. Que ainda não entendi como fazer. Que eu fico um pouco perdido. É como fazer esse sensor funcionar direito. Porque olha só. Aqui tem 207 germes do cano. Se eu colocar. Deixar passar. 20. 19. 58. 54. É só naquele pedacinho. Que tinha 207. Tinha bastante água indo embora. Que eu não estava preso. Que eu não estava deixando passar. Estava basicamente limpo. E aí esse líquido. Vai lá para o meu. Reservatório principal. Mas porra. Já está passando germes. Rodoc. Como é que faz? O que acontece? Calma. Não se preocupa. Não é porque são. Pouquinhos germes. Que olha. Nem aparece. Tinha aqui. Você nem vê. É tão pouquinho. Eu estou com o mouse em cima. Ele nem está contabilizando esses germes aqui. Porque morre muito rápido. Os germes morrem em água limpa. Então. A morte deles é muito rapidinha. Para acontecer. Então eu não se preocupa com isso. Tá? Pode ficar de boa. Inclusive. Aqui na própria. No reservatório. Deixa eu ver. Se vai vir um pouquinho. Eu queria mostrar. Eu vou fazer uma besteira. Só para mostrar. Tá? Deixa eu. Eu vou salvar aqui o vídeo. O mapa. Pronto. Vou salvar aqui o mapa. Salvei. Porque eu quero fazer uma demonstração. De como funciona esse sistema. Tá? Não façam isso em casa. Eu vou ligar esse. Aqui. Aqui. Agora aqui. Tá. Eu mandei esse reservatório direto para cá para baixo. Só para vocês verem como funciona esse esquema. A água desse reservatório está 163 mil germes. Bastante coisa. Então. O interruptor de líquidos. Vai. O sensor. Vai perceber que tem bastante aqui. Vai parar. Parou aqui. Olha. 2 mil germes. Tá acumulando. Porque tá vindo água para cá. Vou acelerar um pouquinho. Porque eu quero. Outra rápido. Mesmo ouvindo muita água contaminada. Olha a velocidade que o negócio desce. Ele não consegue nem acumular tantos germes. Porque tá muito rápido. Olha gente. Eu voltei. Não experimentei tudo. Porque tava demorando demais. Mas. Só dá para comparar. Tá mais ou menos aqui. Tá um pouquinho mais da metade aqui. Um pouquinho menos da metade aqui. Tá mais ou menos da metade. Ambos. Então tá para ter um comparativo. Aqui. No reservatório. Que sai direto do filtro. Tem. 33 mil. E sei lá quantos germes. Na água. É isso. Na água. Aqui no reservatório de baixo. Tem mil. E olha que tá vindo direto. Nem terminou. Não é que ficou estacionado aqui um tempo. Ficou matando. Tá vindo direto. E já tá zerando. 1300. Tá acabando. Não tá acumulando. Os germes na água. Vai matando aos poucos. Na verdade já vai matando super rápido. Outras formas também de você matar os germes. É com alta e baixa temperatura. E aí. Eu não recomendo nem um pouco. Tanto para você criar um sistema que. Aumenta a temperatura. Tanto para o sistema que diminui a temperatura. É. Quando você gasta muita energia. E dá muito trabalho. Esse sistema que eu criei. Ele só vai precisar de energia. Para. O filtro de água. Que é. 120. De energia. E uma interruptor de líquidos. Que ele é. 10. Não me engano. Deixa eu só conferir aqui. 10. Então. Agora pensa. Se eu quisesse pegar. E essa água aqui. Eu posso mandar de volta. Para o meu. Para o meu. Para o reservatório principal. Mandar lá para cima. E aqui. Eu posso usar essa água. Para fazer comida tranquilamente. Porque ela está limpa. Ela tem. 600 germes aqui. Pensa em 600 germes. Seu celular tem milhares de germes. Tem pouquíssima coisa. Então. Compensa muito esse sistema. Inclusive. Eu poderia fazer. Se eu tivesse feito besteira. E colocado. Água poluída aqui. Com germes. Eu poderia mandar água de volta para cá. E fazer um sistema. É. Descendo. Voltando. E utilizando esse sistema mesmo. Para reaproveitar essa água. Ah. Uma coisa importante. Que eu não posso deixar de falar. Na saída. O cano tem que passar. Exatamente dessa forma. Que eu fiz aqui. E por que disso. Porque. A água só vai passar. Para o sistema de limpeza. Para reaproveitar. De volta com o reservatório principal. Quando esse reservatório estiver cheio. Ele está vazio agora. Porque eu fiz aquela demonstração aqui. Fiz aquela ligação. Que ferrou. Com o meu sistema. Então. Vou botar o save. Porque é só para fazer o vídeo. Mas o importante é que a água. Seja. Ela passe. Porque olha só. Ela vai passar. Primeiro dentro. Do reservatório. Para depois ela sair. Para o outro lugar. Deixa eu mandar os caras. Quebrar aqui. Quebrou o negócio errado. Maravilha. Pronto. Agora sim. Agora dá para explicar. Agora vai primeiro encher. Esse reservatório. Para depois. Ela passar direto. Para esse sistema aqui. Não precisa colocar. Esse cano. Essa saída de gás aqui. Ela está por coincidência. Embaixo. Ela poderia ficar em todo canto. Qualquer. Não se preocupa em colocar exatamente aqui. Mas então. O próprio cano. Ele faz o trabalho de. De gerenciar. A saída de água. Então. Só quando esse reservatório encher. A água vai vir para cá. Para baixo. Para o meu outro sistema. E quando aqui ficar cheio. Ou melhor. Quando aqui ficar limpo. Esse sensor. Vai abrir. E vai mandar a água embora. É importante também. Que esse sensor. Fique em cima. De um cano. Porque esse sensor. Te jabes dentro do cano. Não é um sensor de ambiente. Eu coloquei embaixo. Porque ficava mais perto. E eu ia usar menos cabo. Para ligar depois. E já que o sensor. E o interruptor de líquidos. Não podem ser feitos em paredes. Fica aqui. Um pouquinho esquisito. Mas. Fica fácil de ver também. Então ajuda na explicação. Beleza. Espero ter ficado bem claro. Esse aqui é o meu banheiro modular. Esse é o banheiro que eu faço. Que eu geralmente faço. E fica super funcional. Funciona muito bem. E eu particularmente. Acho bem tranquilo de fazer. Como eu posso fazer. Por partes. Eu não preciso fazer tudo de uma vez. Eu acho que fica muito mais fácil. Uma dica que eu dou. É procurar afastar. A parte de limpeza da água. Do banheiro principal. Porque costuma. É gerar muito calor aqui embaixo. Então acaba. Criando calor. Assim. Depois de alguns. Algumas dezenas de ciclos. Eu estou com um ciclo. 200 quase. Não está quente ainda. Então a temperatura. Ok. Mas às vezes. Começa a esquentar isso aqui. Começa a gerar. Outros tipos de problemas. De limpeza e tal. Então se você fazer um pouquinho mais afastado. Eu acho que compensa. E não é exatamente uma estrutura bonita. Para decoração. Então não compensa você fazer muito perto dos. Das áreas comuns. Inclusive. Esse módulo. Eu poderia fazer ele. Aqui. Esse outro módulo. Eu poderia fazer aqui embaixo. Não precisa ser exatamente perto não. Eu só deixei mais perto. Por comodidade mesmo. Tá. Mas é importante que o filtro. Esteja em algum lugar. Que o duplicante consiga entrar. Para colocar areia. Colocar o método de filtração. Que você está utilizando. Beleza. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Deixe um comentário. Se impossível. Se inscreva no canal. Acesse todos os vídeos aqui. Tem mais vídeos de Oni no canal. Tem vídeo de OnStar. Vídeo de outras coisas. Um abraço. E até a próxima minha gente. Tchau. Tchau.